Esses dias, todo o Brasil se pergunta por que tanta gente não tem onde morar e os juízes recebem R$ 4.700 de auxílio-moradia. E até o juiz que é casado com uma juíza, que se acha a última trincheira da moralidade, eles moram em casa própria e os dois recebem auxílio-moradia. Os milhões que os juízes recebem auxílio-moradia, daria para construir mais de 50 mil casas para quem não tem onde morar. Então, é a pergunta do Jó, por que eu sofro tanto nesse mundo e não tenho um lugar onde morar? Quando que o juiz, que já recebe um grande salário e tem casa própria, mas ele precisa, porque é direito constitucional, é direito constitucional, receber o auxílio-moradia. E por isonomia, até o que não precisa, recebe também. Hoje, num dos jornalões, tem a notícia de que um juiz, um desembargador, que tem 60 casas próprias, 60 imóveis, ele recebe auxílio-moradia. E o povo que está aqui na Bresser e que incomoda tanto a MOCA, os que recebiam auxílio-aluguel da prefeitura de 400 reais, foi cortado. E muitos que tinham conseguido alugar um lugar, voltaram. Vocês viram como aumenta? Está chegando, daqui a pouco, chegando o Guadalajara. Por quê? Os que tinham auxílio-moradia perderam os 400 reais. No Brasil, diferente de outros países, o contraste entre o povo e a magistratura é de 5 pontos. No Brasil, é de 15. De 15. Se fala tanto da reforma da Previdência, mas não se fala da reforma do Judiciário. E para aprovar a Previdência, serão gastos 320 milhões para comprar a consciência reta dos deputados. Então, esse é o que o Jó pergunta. Por que o povo sofre tanto? Por que o povo sofre tanto? Por que o desempregado está amargando o desemprego e a frustração de não conseguir trabalho? Hoje, Jesus iria defender o quê? O privilégio do Judiciário? Ele iria dizer que está bom que os juízes ganhem auxílio-moradia e os pobres morem na rua? Jesus iria falar isso? A gente tem que trazer Jesus encarnado na vida. Hoje, em São Paulo, onde é que Jesus estaria andando? Nas cortes, nos tapetes vermelhos dos poderosos? É lá que Jesus iria andar? Jesus iria andar nos shoppings de luxo? São Francisco, quando ia a Roma, ele ficava na praça com os leprosos. Ele nunca ficou lá na corte do Papa. Ele ficava na praça junto com os leprosos. É assim que São Francisco vivia. Por isso que o Papa Francisco chama atenção para o despojamento, para a simplicidade de vida e para conhecer Jesus. Jesus fez tudo o que não era para fazer. Por quê? Porque entre a lei de Deus e o bem da pessoa, Jesus faz o quê? O bem da pessoa. Entre a regra, a norma e o bem da pessoa, o que é que você faz? O bem da pessoa. Que coisa, se os nossos juízes estivessem disso, todos iam renunciar ao auxílio moradia, não é? Pelo bem dos pobres, pelo bem das pessoas. Jesus agiu assim. Jesus agiu assim.